Não! Não quero ser filmada! Sai! 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 Tira daqui a câmera! Ok, vamos lá. Tem que ser, não é? Na verdade, não arranjavam ninguém tão fotogênica como eu. Ai! Este colchão é maravilhoso! Então, vamos lá. Eu hoje estou aqui para vos perguntar uma coisa. Ai, mas para isso preciso do meu caderno. Esperem aí. Ah, está aqui. Eu vou escrever. Vamos lá. Vocês querem ou não ver uma série? Ai, esperem, esperem. Ah, escrever. Querem ver a série? Sim ou não? É claro que a série será sobre mim, não é? A minha vida é maravilhosa. Ah, o que é isto? Sai, sai! O teu tempo de antena já passou. Oh, olá, pessoas. Está tudo bem? Hoje vim mostrar-vos esta bolsa maravilhosa. Olha, vejam. É tão bonita. E é grande. Vocês já viram? Cabo tantas coisas aqui. Eu vou-vos mostrar. Estão a ver? Vejam lá. Olhem para este espaço. Ai, eu gosto tanto dela. Ah, mas espera lá. Ficou tão pesada. Ai, eu pensava que ela estava vazia. Ai, ai, que peso. O que é que tenho aqui dentro? Ai. Ah, não acredito. Ah, como é que pode ser? Ai, bebê. Ai, estás aqui. Eu pensei que te tinha perdido. Ai. Então é assim, meus doces. Vocês querem ou não ver a série? Ai, ai, a minha vida é muito interessante. Vocês vão ver. Olá, docinhos. Espero que vocês tenham gostado de conhecer aquelas malucas. Agora vamos ver o que é que ela escreveu no caderno. Então, fazer a série? Sim ou não? Então fica a vosso critério. Se vocês deixarem muitos likes neste vídeo, com certeza que eu vou fazer. E se vocês gostarem mesmo, partilhem o vídeo nas redes sociais. Porque assim mais pessoas vão ver e mais divertido vai ser. Obrigada por teres assistido até aqui. Beijos.